para ver quem termina a rodada na liderança, mas o pouquinho que se pode aproximar passa por esse jogo. Ou o Flamengo alcança o Inter e deixa o Fortaleza para trás nessa briga, ou o Fortaleza deixa o Flamengo e o Inter para trás. É o que está previsto aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso, de acordo com o que ia acontecer nesse jogo de hoje. É o Daniel Farias que fala com a gente de Fortaleza. Estou com o seu crédito certo aqui, bom dia. Bom dia, bom dia Barreto, um abraço para você, para os companheiros de bancada. Exatamente, esse jogo que é tratado pelo Fortaleza como uma grande final de campeonato. Fortaleza na rodada passada, quando enfrentou o Fluminense, tinha boas possibilidades de reduzir essa distância para a liderança, tanto do Palmeiras como também do Botafogo, acabou sofrendo aquele empate ali na reta final do segundo tempo. Então, essa partida contra o Flamengo é um confronto direto para o Fortaleza e também uma última cartada, talvez uma das últimas cartadas para o Fortaleza seguir vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. No melhor cenário para o Fortaleza, em que talvez ele vença o Flamengo e conte ali com um empate entre Botafogo e Palmeiras, a gente veria essa distância diminuir para quatro pontos. Ainda é uma distância considerável, mais de uma rodada de diferença, mas obviamente ainda deixaria o tricolor do PC na luta por esse título. Então, é uma partida muito importante, a casa é cheia, daqui a pouco eu vou trazer alguns detalhes sobre o público, mas enfim, a torcida do Fortaleza, o elenco do Fortaleza tem encarado essa partida contra o Flamengo como uma verdadeira decisão. Agora, tem um aspecto curioso para essa partida que tem repercutido aqui, pelo menos na imprensa cearense. O árbitro de vídeo escalado para essa partida é o Caio Marques Ribeiro, aquele mesmo árbitro de vídeo que na partida do primeiro turno entre Flamengo e Fortaleza também havia sido escalado para o VAR, então a gente vai ter o mesmo VAR. E a diretoria do Fortaleza ficou na bronca com o Caio Marques naquele primeiro jogo por conta do pênalti que foi marcado em cima do atacante Pedro. Resultou no gol do Flamengo, esse gol não interferiu no resultado porque o Fortaleza venceu aquela partida por 2x1, foi um resultado inclusive muito comemorado, mas enfim, muitos torcedores do Fortaleza ficaram na bronca, que questionaram essa decisão da CBF de escalar esse mesmo árbitro de vídeo para essa partida, já que ele estava envolvido nessa polêmica. Mas enfim, a parte disso é uma partida em que o Fortaleza chega motivado, são 5 jogos sem perder na Serie A do Brasileirão, é certo que na rodada passada empatou contra o Fluminense, mas é um time que chega embalado. E tem outro fator, Barreto, que eu queria destacar aqui, que é o fator casa. Esse fator a gente já tem destacado ao longo de todo o ano, o Fortaleza está invicto como mandante nessa edição da Serie A do Brasileirão, são 17 jogos, não perdeu nenhum deles e obviamente que quer encerrar, restam dois jogos como mandante, quer encerrar esse Brasileirão sem perder nenhuma partida e esse jogo contra o Flamengo é muito importante para isso. E a torcida do Fortaleza promete marcar presença nessa partida, a expectativa é de quase 60 mil torcedores, o Fortaleza inclusive já divulgou nesse último final de semana que a carga de ingressos destinados para a torcida tricolor já foi esgotada, então o torcedor do Fortaleza que quiser acompanhar essa partida vai ter que assistir de casa, mesmo pela televisão. A carga para o lado do Flamengo foi de cerca de 10 mil torcedores, essa carga também está próxima de ser encerrada, então a gente deve ter casa cheia lá na Arena Castelão, pouco mais de 60 mil torcedores. A expectativa inclusive é de que essa partida represente uma das maiores arrecadações da história da Arena Castelão. É, o VAR que errou no primeiro turno, ao ser escalado de novo, ele fica mais propenso a errar, porque já errou uma vez ou menos propenso a errar, porque não quer errar de novo. Nenhuma das opções. Como é impossível saber? O árbitro tem que ser escalado para qualquer jogo, e não dá para ter esse tipo de restrição. E tomara, tomara que a arbitragem não seja o tema fundamental de Fortaleza e Flamengo, que pode, um jogo que pode ter tantos elementos legais para a gente avaliar, né? Comentei aqui, eu acho o trabalho do Abel o melhor do Brasil nos últimos anos, mas o trabalho do Voivoda chega muito perto, cara. Eu acho fascinante nesse time do Fortaleza nos últimos anos, como os jogadores vão oscilando e o time vai mantendo a qualidade. Por exemplo, na reta final do ano passado, o principal jogador do Fortaleza era o Caleb. O Caleb esse ano sofreu muito com lesões, tem cinco jogos na Série A, mal entrou em campo, mal ajudou. O Pochettino, em certo momento, foi o melhor jogador do time, disparado, caiu de produção. O Martínez, que chegou do América Mineiro, quase não era utilizado, agora se tornou titular absoluto. O Marinho já oscilou, o Moisés já ficou no banco e agora é um jogador importantíssimo. O Lucero mesmo oscilou, ainda que ficando quase sempre no time. O Hércules, é impressionante o que o Voivoda faz. Claro, isso tem a ver com a formação do elenco, que o Fortaleza tem uma grande quantidade de opções. Pikachu já foi um dos principais do time, hoje quase sempre a reserva. A quantidade de opções do Fortaleza diz muito sobre isso, porque, beleza, alguém oscilou, ele coloca outro que vai manter o nível, mas diz muito sobre o trabalho do Voivoda, que é excelente. É, quando você, sexta-feira eu estava no Maraca, para a última rodada de Fortaleza, primeira vez que eu estava vendo o Fortaleza dentro do estádio. Daniel, eu fiquei, era um jogo que Fortaleza deveria ter vencido no contra-ataque, né? Eu fiquei impressionado com, me lembram muito de um time argentino na Libertadores. Na capacidade de entender o jogo, e o jogo em momentos diferentes precisa de coisas diferentes. Tem horas para cadenciar o jogo. Então, vamos ficar com a bola, cinco minutos, tem que, tem que, tem que, tem, 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 tem. Tem horas que o, deixa o adversário ter a bola. E tem horas para ir, e todo mundo vai juntos, né? Todo mundo, vamos lá. Ah, me lembro muito um time argentino, que não é, não é grande surpresa vendo o técnico, é o elenco. O Lucero me lembrou muito de Harry Kane. É. Na maneira que acha o espaço, né? Deveria ter vencido o jogo, amando o Écoles para um chute, né? Você viu uma coisa aqui, eu estava aqui na redação desse jogo, na sexta-feira, o Fluminense fez o gol cedo, e aí o Fortaleza empatou com 18 do primeiro tempo. O pessoal ficou brincando comigo, que com 16 do primeiro tempo, eu falei assim, nossa, que amasso do Fluminense até agora. Só da Fluminense, o Fortaleza não se passa do meio de campo. Isso era o 16 do primeiro tempo. Aos 18, o Martinelli errou, mas aí o Martinelli errou lá no meio de campo. Porque o Martinelli errou, parece que ele fez um gol contra, ou entregou a bola lá na área. Não, é um contra-ataque perfeito encaixado pelo Fortaleza. E aí, é o que você falou, o jogo muda completamente. Porque o que eu tinha falado aos 16 do primeiro tempo, que era um amasso do Fluminense, o Fluminense sentiu muito o gol, e o Fortaleza sentiu o gol. O adversário está com medo, eu vou para dentro. Não foi nenhuma pressão intensa durante grande parte do jogo, o que você falou. Sabendo dosar quando que eu vou para cima e quando que eu não vou, mas o Fortaleza fez quase o que quis, depois desses 18 minutos iniciais, com o Fluminense, mas sofreu o gol no fim. Então, Daniel, qual o Fortaleza vai jogar hoje? Qual vai ser o entendimento do jogo? Eu quero ver esse time em casa agora. Me compra a passagem e vou para lá para ver o jogo lá. Isso é algo interessante, porque essa estratégia do Voivoda é algo muito marcante nele, de adaptar o Fortaleza para cada partida determinada. Então, isso acontece até mesmo na escalação. Se você for acompanhar as escalações do Fortaleza, nesse segundo turno, até que o Voivoda começou a repetir um pouco a escalação. Mas, ao longo da competição, o Voivoda muda muito. Como o próprio Luciano falou, ele não teme em mudar, fazer alterações, trocar um jogador ou outro. Então, muitos jogos em que talvez o Lucero estivesse em alta, ele deixou o Lucero no banco. E aí o torcedor não entendia, mas o Renato Kaiser entrava, fazia uma diferença. O Pochettino também ficou no banco. O Hércules cresceu muito de rendimento. O próprio Matheus Rosseto, que foi um jogador que, no início da temporada, ficou muito no banco de reservas, ganhou cada vez mais oportunidades. Ele, inclusive, volta para essa partida, cumpriu sua suspensão contra o Fluminense. Mas, dentro de casa, tinha o Fortaleza, que geralmente imprime uma intensidade muito grande. O Luciano estava falando de como o Fortaleza cresceu no decorrer da partida contra o Fluminense. A expectativa para essa partida contra o Flamengo, óbvio, não vai se lançar de qualquer forma ao ataque, porque sabe que, do outro lado, vai encontrar uma equipe muito fortalecida, com muitas valências. Mas é um Fortaleza que, empurrado por esse time, por essa torcida que promete lotar o Castelão, e também por esse retrospecto positivo jogando como mandante, deve, sim, partir para cima. Mas eu não deixaria de citar também o que vocês comentaram. O Fortaleza é um time muito forte na transição. Partindo da defesa por ataque em velocidade, explorando a velocidade dos seus pontas. Marinho está em boa fase, fez gol contra o Fluminense, está numa crescente nessa reta final de Brasileirão, e certamente o Fortaleza vai explorar. Mas é um Fortaleza que tem como a sua principal marca a intensidade. Jogando em casa diante do seu torcedor, deve ser um Fortaleza muito intenso contra o Flamengo. É, o Flamengo que foi bem recebido em Fortaleza, e mais uma vez com protagonismo de Gabigol. A volta de um certo jogador depois de duas partidas de afastamento, né? Pois é, acabou virando tema, os torcedores puxaram o couro de fica para o Gabigol. Enfim. Mas o... Conta com a volta de muita gente também que estava na data FIFA, né? Que não jogou Gerson, Léo Ortiz, Plata, Varela. O Flamengo tem muitos reforços para essa partida contra o Fortaleza. E para um fim de temporada que o Felipe Luiz já declarou que quer que seja em alto nível, né? Teve até o vídeo do papo dele no vestiário com os jogadores contra o Poiabá, dizendo que o time gigante tem que ganhar todos. Já ouvi um técnico que falou, olha, eu quero que a gente termine esse campeonato em baixo nível. Perca hoje, por favor. Não, mas tem atitudes diferentes, né? Tem técnico que, por exemplo, dá férias. Ele não precisa falar nada, ele já fez. Ganhou o título na Libertadores. O pai e filho que viajaram 400 quilômetros para pedir para o Gabigol ficar. No Flamengo, dessa forma. O Gabigol, no título do Flamengo, basicamente deu uma entrevista dizendo que ia sair, enquanto esse grito era entoado pela torcida do Flamengo na arquibancada, né? Fica Gabigol e ele estava dando entrevista dizendo, não, é meu último ano no Flamengo. É. Mas o Felipe Luiz parece querer terminar o ano com o máximo possível de tristulares em campo, com intensidade, enfim. Os dois jogos do Flamengo depois do título, que foram o empate contra o Atlético Mineiro em casa e a vitória sobre o Cuiabá fora, principalmente o primeiro tempo dessas duas partidas, o Flamengo fez ótimos jogos. No segundo tempo caiu um pouco de produção nos dois jogos. Mas foram dois primeiros tempos que não é comum você ver uma atuação desse nível nesses times que já ganharam o título e já estão, não tem, a chance de título brasileiro é mínima, já está pensando mais no ano que vem, foram dois excelentes primeiros tempos do Flamengo contra o Atlético Mineiro em casa e o Cuiabá fora. E o Voivoda também, né, Daniel, ele não diminuiu o discurso, né? Eu me lembro de um jogo, acho que foi jogo contra o Botafogo, em que ele sai lamentando e dizendo assim, não, quem pensa em ser campeão tem que ganhar jogos como esse, né? No momento em que a gente já tratava o Fortaleza assim como um, né? Um clube que não conseguiria chegar nessa briga, né? Foi no jogo do Fluminense também falou. E ele parece que vai manter esse discurso até, né, ou até o Fortaleza ser campeão ou até dar 0% de chance, o que acontecer primeiro. Exatamente, esse na verdade tem sido o discurso do Voivoda desde o início, né, dessa temporada e de toda a sua passagem pelo Fortaleza. Mesmo em momentos difíceis, onde a gente viu essa distância para o Botafogo, até mesmo para o Palmeiras crescer um pouco mais, o discurso, não só do Voivoda, mas até da própria diretoria do Fortaleza, sempre foi um discurso muito cauteloso de dizer, não, nós ainda estamos na briga. Óbvio que a gente sabe da força do Palmeiras, reconhece a força do Botafogo, o bom momento que vem vivendo, mas o Fortaleza está na briga, né? A diretoria sempre traçou como principal objetivo a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Então a gente pode dizer que hoje ainda o principal objetivo do Fortaleza é confirmar isso. E está muito próximo, né, a própria final da Libertadores interessa ao Fortaleza nesse sentido, de quem sabe aumentar o número de vagas e confirmar matematicamente essa classificação para a fase de grupos. Mas eles sempre disseram, a gente está lutando por essa vaga, mas ao mesmo tempo a gente segue na cola de Palmeiras e Botafogo. Então o discurso do Voivoda é esse. Mesmo que o Fortaleza tropece, mesmo que o Fortaleza veja essa distância aumentar, enquanto for matematicamente possível, eu vou motivar os meus jogadores, eu vou incentivar os meus jogadores a jogar cada jogo como uma final buscando esse título. Essa tem sido a mentalidade do Fortaleza. Tem dado bons frutos, né? A gente tem visto que faltando aí quatro rodadas para o fim da Série A, Fortaleza ainda está mais do que nunca vivo nessa luta pelo título do Brasileirão, motivado por esse discurso e essa mentalidade do Voivoda e também de todo o elenco. É, mas essa vaga direta aí está quase na mão, né? Falta muito pouca distância. É, está praticamente confirmada matematicamente. É, a distância que tem que ser medida aí é para o São Paulo, né? Quem poderia... O Flamengo já está na Libertadores pela... Depende também se o Botafogo vai ser campeão ou não vai, né? Da Libertadores, porque aí abriria mais uma vaga direta via Campeonato Brasileiro. Depende. O Botafogo, ganhando do Atlético no sábado, garante o Fortaleza na fase de grupos do Campeonato Brasileiro. Isso, são quatro vagas diretas via Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo pode pegar uma delas ou não. É, porque o Cruzeiro, que é o sétimo colocado, não alcança o Fortaleza, né? E mesmo assim, o São Paulo para alcançar... O Fortaleza vai para a fase de grupos da Libertadores direto, não vai precisar passar por fase prévia, não. Se a gente hoje pensa que é difícil o Fortaleza passar Palmeiras e Botafogo, a diferença do Fortaleza é de seis pontos. Então a gente olha para a diferença de Fortaleza para São Paulo, que é de cinco, e tem que pensar a mesma coisa. O Fortaleza tem outro confronto direto em casa, que é o Inter, né? Esse time que está aí, nessa reta final, o Fortaleza ainda pega o Inter em casa e pega a vitória e o Atlético-Goianiense fora, dois times lá de baixo, inclusive um rebaixado, né? É, e nesse caminho aí o Fortaleza vai construindo a melhor campanha de um clube do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Nesse modelo aí de pontos corridos com 20 clubes. E no ano que vem, no ano que vem teremos guerra de mosaico, hein, Daniel? No ano que vem, então, na Série A. Os rivais estão juntos, né? O Ceará voltou. Exatamente, o Ceará voltou para a Série A e vai ter Clássico Rei próximo ano de novo, depois de dois anos aí que o Ceará passou na Série B. Expectativa aqui, realmente, disso, né? O próprio Marcelo Paes foi interessante, ele como presidente da Liga Forte União, até citou isso, né? Que enquanto presidente da Liga Forte União, ele ficava feliz por ter mais um representante na Série A do Brasileirão, né? Então, de fato, o Ceará voltou. A cidade está em festa aqui, ontem a gente até acompanhou o desembarque do Ceará. Enfim, próximo ano, Fortaleza e Ceará mais uma vez juntos na elite do futebol brasileiro. E só para destacar, né? Caso o Vitória garanta sua permanência na Série A, que também está até encaminhada, de certa forma, a gente terá cinco representantes aqui da região Nordeste na Série A do Brasileirão. Recorde absoluto. Um quarto dos times da Série A seria aqui do Nordeste. Então, é algo que está sendo muito comemorado, não apenas pelo Ceará, mas também pelos outros representantes, até para facilitar a questão de logística, né? Então, mais viagens próximas, isso facilita. O Fortaleza luta muito contra isso, porque tem que viajar muito. É disparado a equipe da elite do futebol brasileiro que mais viaja. Então, isso também favorece as equipes aqui do Nordeste. Daniel, muito obrigado pela participação no Redação EsporteV. A gente vai...